Vai segurando tá, é Beto Martins e DJ Cheab DJ Gui Marques, ae putarinha igual DJ Gui Marques Eu nunca vi não, papo é Sai na raza ae, sai na raza ae E ae Marcos, fala meu mano Marcos, cê tranquilão? Esse é bravo, ae tem meu respeito Meu mano Marcos é foda, caralho Sai na raza com o Marcos, com o Marcos, tá ligado? Na hora de foder, nós não tem hora pra gozar Tipo pilha durocel, nós não para de socar Soca, 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 soca nessa chota Soca, 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 tudo, tudo nessa chota Soca, 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 tudo, tudo nessa chota Soca, 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 soca nessa chota Soca, 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 tudo, tudo nessa chota E no dia seguinte ela fala que nós é fodas E no dia seguinte ela fala que nós é fodas Soca, 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 soca Tudo nessa chota, tudo nessa chota As mina das 17, o chão não perde o combate Tá batendo com a buceta, no asfalto com vontade Bate, 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 bate Bate, 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 bate As mina das 17, o chão não perde o combate Tá batendo com a buceta, no asfalto com vontade Bate, 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 bate A xereca com o postato Bate, 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 bate A xereca com o postato Vai segurando tá É Betão Mack que despeia Esbrada pras colegas, esbrada, colegas DJ Guimarcos Ae putarinho, volta o DJ Guimarcos Eu nunca vi não Papo real Sai na raiz ae, sai na raiz ae Eae Marcos Vai lá meu mano Marcos, cê tranquilão? Esse é brabo Ae, tem meu respeito Meu mano Marcos é foda, caralho Sai na raiz com o Marcos, com o Marcos Mata, triana